13! Machado é pra Ribeirão, a esperança, a solução. Olá, minha gente! Vamos falar de moradia popular. Em Ribeirão, são 87 núcleos de favela e aproximadamente 50 mil ribeirão-pretanos sem moradia digna e sem o direito fundamental de viver sob o próprio teto. Vamos combater essa injustiça. É preciso acelerar o processo de regularização fundiária das 50 comunidades que se enquadram nos decretos municipais de regularização. Além disso, vamos promover parceria com a iniciativa privada, como já aconteceu no passado, para retomar o programa de lotes urbanizados, o que pode ocorrer, inclusive em regime de mutirão para a construção das casas. Vamos combater o déficit habitacional em Ribeirão Preto com uma política de moradia popular nos moldes daquela que já existiu por aqui, em outras administrações bem-sucedidas do Partido dos Trabalhadores. Vamos, sim, retomar esse legado. Para isso, eu conto com você, conto com o seu voto. 13!